Beleza pessoal, passada a nossa introdução, vamos já imediatamente irmos para a prática, tá certo? E eu vou agora inicialmente começar usando o NetBeans, na verdade não importa, como eu já ensinei aula no curso passado, Java Proib 2, a gente trabalhou com Eclipse, com NetBeans, viram que no frigir dos ovos é tudo a mesma coisa, né pessoal? Então eu vou trabalhar aqui com o NetBeans 8, tá certo? Então pode estar baixando aí no site da Sun, conforme já ensinei várias vezes. Então vamos já de imediato trabalhar, veja que o nosso TomCat já está startado, tá certo? Já está startado, tanto é que se tu vier aqui, parece que já na porta 8084, já o TomCat é startado, tá certo? Nos dois primeiros cursos a gente viu sempre configurando, instalando, agora a gente já vai direto para a prática aqui, sem se preocupar com isso. Então é o seguinte pessoal, vamos criar de imediato aqui um projeto Java Proib, certo? E aqui nós vamos dar o nome de, até eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e vou dar o nome de EL, que é o Express Language, certo? Só que eu vou botar então aqui dentro de um pacotezinho, onde aqui dentro nós vamos, deixa eu pensar aqui, não, eu vou deixar aqui mesmo. deixar aqui dentro da raiz aqui do NetBean, sem nenhum problema. Vamos dar um próximo aqui, vamos usar o TomCat, certo? Que a gente instalou no curso passado. Aqui não tem segredo, né? Vamos já executar ele e já temos aqui o nosso projetinho. Veja que ele já está me trazendo aqui, videoaulas Neri aqui em cima, está me trazendo título aqui, videoaulas Neri, tudo isso aqui a gente ensinou então no curso de Java Proib 2 como fazer para configurar isso aqui, para não ter que ficar digitando isso aqui todas as vezes, está ok? Pessoal, feito isso, vamos até testar esse projetinho aqui para ver se ele está mostrando direitinho para nós lá. Vamos ver aqui, beleza, está mostrando aqui direitinho, significa o quê? Que está funcionando perfeitamente. E vamos começar então com o Expression Language, está certo? Mostrando então algumas coisas que a gente explicou aqui neste curso aqui, está ok? Então vamos lá. Primeira coisa que nós poderíamos estar fazendo, até vou botar aqui o EL Expression Language. E aqui dentro então a gente vai estar começando a colocar alguns códigos aqui para mostrar o seu funcionamento. Então pessoal, até o curso passado nós usávamos muito as expressões Java, por exemplo, eu gostaria de mostrar a soma de um número, a soma de 9 mais 8 igual, então a gente teria que usar aqui uma tag de expressão Java, certo? Para a gente mostrar essa soma. Então a gente vira aqui, colocaria aqui então o 9, 9 mais o 8, certo? Isso aqui, claro, é um exemplo bem simplesinho. Acredito que nem o Web Designer iria se atrapalhar com isso aqui, porque é uma coisa pequena. Aqui a soma de 9 mais 8 é 17 perfeitamente. Isso aqui então usando Java, usando Java, a soma de 9, tá, tá. Então agora vamos só dar uma quebra de linha aqui para não ficar tudo junto. E aqui vamos fazer o seguinte, esse aqui foi usando Java. E se eu quisesse fazer a mesma coisa então usando EL, certo? Então vamos lá, CTRL V, então aqui usando EL, a soma de 9 mais 8 ficaria... Então agora aqui entra a parte legal, pessoal, porque eu não boto nada de tag de expressão Java aqui, simplesmente boto aqui isso daqui, abro conchetes, abro chaves e fecho. E aqui eu boto o que eu quero que ele faça. Eu quero que ele faça 9 mais 8, certo? Vamos salvar esse meu amigo aqui, já vamos vir aqui, já vamos atualizar aqui. Aqui ó, usando EL, 9 mais 8 igual a 17. Então pessoal, percebam a facilidade e a simplicidade que é usar o EL. Veja que coisa simplesinha aqui ó, ok? Não tem quase nada. Então isso aqui pessoal, para o Web Designer, acaba se tornando uma coisa muito mais fácil, muito mais simples de estar mostrando, tá certo? Agora, vamos supor que eu quisesse pegar então um parâmetro, certo? Todo mundo sabe então o que é o parâmetro, aquilo que eu venho aqui e colocaria, por exemplo, aqui ó, que página que é essa? Esse aqui é index.jcp, né? Veja que, na verdade, para tu poder pegar o parâmetro tem que passar o nome da página, por isso que eu vim aqui e a gente tem o nome da página, um nome igual a nerison, certo? Veja que eu botei aqui o parâmetro, aqui nerison, beleza? Eu quero pegar o valor deste parâmetro aqui, como é que eu faria? Então, usando Java, pegando o valor do parâmetro nome, certo? E aqui vamos fazer com que apareça então aqui o valor desse parâmetro. Então, usando Java, como é que nós faríamos, pessoal? Usando Java, a gente teria que dar aqui um request, tá certo? Eu vejo que isso aqui a gente está fazendo coisas simples, né? Terei que dar um request, dar aqui um get parameter, certo? E daí aqui passar o nome que eu quero estar mostrando, o nome, certo? Vem aqui, vamos já atualizar aqui minha página, certo? Ó, usando Java, pegando o valor do parâmetro nome, ele me trouxe nerison. Vejo que aqui estou tendo que implementar aqui programação Java, certo? Para recuperar, mas como eu faria usando isso aqui, usando EL? Então, vamos lá, sempre fazendo o exemplo também com EL e Java, porque aí fica mais fácil o entendimento, né? Vocês têm um comparativo dos dois, certo? Acaba ficando mais fácil de você entender ele, né? Que usando EL. Usando EL, pegando o valor do parâmetro. E olha só, pessoal, que é de chorar aqui, de fácil. Então, com esse cara aqui, nós vamos usar simplesmente o parâmetro. Se vocês lembrarem, quem assistiu a aula passada, eu expliquei aqui, aqui ó, ponto. Acesso é uma propriedade de bin, certo? Ou entrada de objeto. Daí nós temos aqui, onde é que eu mostrei aqui o parâmetro? Acho que eu não coloquei aqui o parâmetro. Ah, aqui ó, parâmetro. Objetos implícitos, parâmetro. Recupera o valor do parâmetro da requisição. Tá certo? Conforme eu expliquei aqui no slide, mas na prática fica muito mais fácil. Então, como é que eu faço, pessoal? Simplesmente, isso aqui é padrão. Você sempre tem que fazer isso aqui. Então, o que eu boto aqui? Parâmetro, ponto. E aí, o que eu quero? Ah, o nome. Simplesmente isso. Certo? Agora, se nós atualizarmos isso aqui. Certo? Aqui ó, usando el, pegando o valor do parâmetro no horizon. Apesar de ser um exemplo extremamente simples, pessoal. Mas vejam já a diferença que é no código. A simplicidade que é de tudo ter que vir aqui, abrir tag, chamar Java, não sei o que lá. Certo? E aqui não. Precisa fazer absolutamente nada. Tá certo? Agora, por exemplo. Vamos supor que eu botasse aqui. Vou botar aqui um a nome, que não existe. Certo? Há nome que não existe. Então, vamos atualizar isso aqui agora. Vamos dar um new aqui. Olha o que aconteceu aqui. Usando Java, ele retorna nul. Certo? E usando el, ele retorna vazio. Que é exatamente aquilo que eu expliquei em algum lugar. Que é valores nulos ao invés de mensagens de erro. Certo? Então, ele sempre vai retornar valores nulos quando não localizar. Então, não tiver... Não tiver... O teu parâmetro não existir. Ou ele não localizar. Alguma coisa assim. E já que estou aqui, vamos fazer só mais um exemplo aqui. Usando el. Agora, acho que... Vamos fazer já direto, já direto aqui no el, para a gente pegar o host do cabeçalho, né? Então, pegando host. Está aqui, header.host. Está certo? Então, olha só. Vamos vir aqui. Simplesmente, normal. Aqui. E aqui, header.host. Certo? Vamos vir aqui. Atualizamos aqui. Ele já vai me dar aqui o meu host, que é exatamente o meu endereço que é o local host. Está certo? Olha a simplicidade que é fazer isso aqui. Então, aqui vejo aqui, também expliquei aqui o header. Obtenho o nome e o valor header da requisição. E aí, tu consegue estar pegando, enfim, todas as informações que você quiser. A de host, de cookies, enfim. Tudo que tu quiser, pode estar recuperando lá dentro. Beleza? Então, está aqui nosso primeiro exemplo aqui. Primeiro exemplo que, na verdade, foram vários exemplos aqui, né? Está certo? Mas, com certeza, já deu para vocês perceberem, então, a grande vantagem do uso do EL, que é o Expressing Language. Valeu? Um grande abraço, até mais e tchau.